Carlos, hoje ao anunciar os números apurados pelo Rari da Pecuária, se sabe que boa parte dos produtores brasileiros estarão fora do mercado por falta de tecnologia. O Santander já tem dificuldades para empréstimo para pecuaristas que não usam tecnologia? Na verdade, como todo negócio, o banco procura emprestar dinheiro e apoiar os negócios que estão prosperando. Infelizmente, a tecnologia é um dos desafios que diferencia quem vai prosperar e quem não vai prosperar. Tem um grande número dessas pessoas que poderiam adotar a tecnologia e prosperar. E a gente, na medida do possível, tenta fazer essa transição com os clientes. Infelizmente, as pessoas que estão adotando a tecnologia ainda dos últimos 20 anos, no caso do gado, deixar o gado no pasto comendo só sal e achar que aquilo é uma reserva de valor, essas pessoas estão, infelizmente, estão empobrecendo ao longo do tempo. Elas não estão prosperando. E para o banco emprestar dinheiro para essa turma que tem, infelizmente, a não adoção da tecnologia nova, que é a rotação de pasto, o confinamento no topo dela, mas mesmo sem confinamento, nós estamos falando de melhorar a produtividade de pasto e adotar melhor a alimentação do gado e, com isso, reduzir custo e diminuir o tempo também, ou seja, rodar mais gado na mesma área, tudo isso faz com que você ganhe dinheiro. Essa pessoa que não está ganhando dinheiro, ela vai ter mais dificuldade de acesso a crédito. Gestão é um problema grave na pecuária brasileira? Sim, nós temos alguns problemas graves na pecuária. Muita gente herda a fazenda de alguém, ou a pai, ou avô, que cuidava. Aí você pode herdar uma fazenda muito boa, pode herdar uma fazenda ruim, mas o fato, o problema é que a gestão, ela não passa como a herança. Você precisa ter alguém qualificado. Se essa pessoa nunca teve contato com a fazenda, ela está pronta para gerir uma outra coisa, não a fazenda. Então, tem uma coisa que a gente procura muito na entrevista com nossos clientes, é descobrir se ele é um herdeiro ótimo, mas de onde ele está se formando, ele tem que ter uma mistura entre mercado, de entender como é que o mercado está funcionando, até para trazer tecnologia, mas tem que ter uma vivência lá no campo também. Então, o que nós procuramos, nós falamos que o melhor herdeiro é aquele herdeiro que saiu da fazenda, foi trabalhar no mercado, fora da fazenda, onde ele se provou competente, e aí ele volta para a fazenda para cuidar. Esse é o melhor perfil que tem. Aquele que nunca trabalhou no negócio e simplesmente foi estudar fora, vai ter dificuldade, e aquele que, infelizmente, está trabalhando com o pai a vida inteira, a gente vai checar se ele teve acesso à tecnologia e às novas técnicas modernas. Mas também, se ele não tiver isso adotado, ele vai ficar basicamente seguindo o mesmo passo do antecessor. E isso é um problema.